Oiê, tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Mais um vídeo aqui para o canal, sexta-feira dia 30, último dia do mês. Agora são... quatro e meia. Cheguei aqui na academia, vou gravando para vocês. Deixe seu joinha, me ajuda muito, se inscreva aqui abaixo para fazer parte da nossa família e vamos que vamos! Transcrição e Legendas Pedro Negri Hoje eu fui só aeróbico, estava muito bom. E agora terminando, a chuva caiu. Também um banho. Agora... Preciso ir no mercado. Comprar algumas coisinhas. Gente, o tanto que escureceu! Sabe quantas horas são agora? Cinco e meia. Está parecendo que já são o quê? Umas seis e meia, quase sete horas. Oxi! Mas está bom, né? Dei para refrescar. Pode me dar conta. Gente, eu estava no mercado, vim para o outro, porque aqui tem um estacionamento fechado, que é um dilúvio. Custei chegar do outro mercado aqui. Acabei de estacionar, agora eu vou lá comprar o que eu preciso e ir embora para casa. Demorei, mas cheguei em casa, gente. Comprinhas feitas. Estou aqui com a notinha. Ficou em... R$ 88,27. E comprei clube social tradicional, que eu amo. Essa aqui é integral, para eu deixar lá na loja. Banana, farinha de aveia. Nutre essa barrinha de cereal aqui de coco com chocolate. Gente, ela é uma delícia! Então, eu comprei dois pacotinhos, vem com três cada uma. Duas batatas e uma cenoura, que eu quero fazer uma sopinha agora. Agora, mamão, pera, goiaba, maçã, um pãozinho de batata, que foi feito hoje, está massinho. Torradinha, apresentado, molho de tomate, extrato, macarrão, para fazer a sopinha. Não tinha o iogurte, que eu estou gostando muito, da Batavo. Então, peguei quatro desse daqui também mesmo. Dois de laranja com mamão e dois de morango e um abacaxi. Então, essas foram as minhas comprinhas da semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quem é o companheiro da mamãe que adora ficar nesse canto, me diz? Quem? 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 Eu quero um carinho, mamãe. Quero. Quero. Tô aqui fazendo a sopinha. Eu coloquei um pouquinho de carne moída. Tava congelada. Tava congelada ainda. Tava congelada ainda. Mas não dá nada, ó. Pinguei um tiquinho de água. E agora... Vou fazer pouquinho mesmo, só para comer agora. Porque assim, né? Choveu... Cara de sopa. Delícia, cheirinho bom. Veio aqui para a beirada do fogão, olha, só para eu passar o pé nele. Deu conta e não. Olha quem apareceu. Olha quem apareceu. Olha quem apareceu. Deu conta e não dá nem se feta. Vamos lá. O que aconteceu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E olha que delícia, coloquei umas torradinhas para acompanhar que eu adoro com sopa. A minha máquina de lavar tá trabalhando ali atrás já pra mim, lavando umas roupas. E agora bora tomar essa sopa, gente, que tá num cheiro... Hum... Gente, que sopinha simples e saborosa, viu? Ó, almoço de amanhã, check. Oh, delícia, bom demais. Agora ficou só isso aqui pra lavar, ó. Que quando eu já vou fazendo as coisas, eu já vou lavando e guardando, né? Pra não ficar muita coisa pro final. Ficou só a panela, o baúzinho que eu comi os talheres. Olha a coisa mais boa, cozinha limpa, barriga cheia, banho tomado. Agora é só deitar pra ver um pouquinho de TV até dar o sono. Ah, coisa boa, né? Esse foi o vídeo de hoje, vou finalizar ele por aqui. Espero que tenham gostado. Um beijo pra todo mundo, fica todo mundo com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!